Eu espero que você possa jogar a terceira e enfrentar esses brothers aí que vão participar também. Vai ser mais de 5 mil reais de prêmios, hein galera? Mais de 5 mil reais, então não fica de fora. Terceira Copa Loi Universe, as inscrições estão abertas e visita nosso site. Não deixa de curtir a página do Facebook também pra você poder participar dos sorteios que nós fazemos. Assim que acabar essa partida aqui, essa fase na verdade, né? Eu vou fazer um sorteio de duas skins, tá bom? Duas caixinhas misteriosas. Olha só, a Elise novamente entrando mal, sendo pega ali no contra-regenk, tentando escapar de todas as formas e tomando muito dano. Teve que flechar, o Nautilus também teve que flechar pra essas duas kills não serem convertidas pela equipe da GG Dilma. Um salve pra o Yakuti, David Yakuti BR. Valeu, David. Um salve pro meu brother David que tá aí e também pro Pedro Crash. Pedro Crash. Marilene, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá botando escrito exclamação Copa. Marilene, exclamação símbolo, né, pô? Exclamação símbolo Copa. Um salve pro Fullbuster, D. Valeu, Fullbuster. Salve também pra ir pro meu brother Lekus que tá aí. Lekus K8. Valeu aí, por tá seguindo a live. É, a Elise tá mal mesmo, cara. GG Dilma, pois é, a equipe é GG Dilma, cara. Os caras botam fazer o quê? Tem que larrar, né? É, a Elise sabe jogar bem, cara. Porém, ela não tá entrando bem no jogo. Eu ainda acredito mais na comp da Kill for Gold, sinceramente. Um abraço aí pro meu brother. Meu brother é duo meu aí. Not Cry. Um abraço pra ele. Um salve pro Sussurami. Sussurami, um abraço, hein? Valeu por tá seguindo a nossa pop aí. Por tá assistindo. Olha só, a Morgana tomou um ult da Oriana muito bem dada ali. Após um tout do Nautilus. E não tinha o que fazer, né? Esse tout aqui, sinceramente, eu não... Que tá louco, velho. Esse Nautilus tá muito... O Nautilus lá? Esse Ramos tá muito forte, cara. Deu um tout, ele não tinha o que fazer. Ó, bate ali pra cima do Brown. Então, infelizmente, o time chegou muito mal posicionado. Saiu levando tudo. E agora, conseguiu ali a Trissana ultar nas costas da Leona, que tinha pulado pra cima dela. E jogar ela debaixo da torre, né? Conseguindo um abate ali pra Morgana com três assistências. É o primeiro abate da equipe azul. É o primeiro abate da equipe Kill for Gold. Que vem ali, perdendo por uma diferença de mais de 3K. Um salve aí pro Possamos 79. Pois é, o Nautilus tá... Eu também tô achando que tá demorando um pouco de entrar no jogo, né? Você vê que o Malpite já tem cinco participações e o Nautilus, nenhuma. Apenas uma morte, né? Para cada minuto que você fica online aqui na nossa live, certo? Sempre que nossa live tá aberta, você soma pontos. Cada minuto você soma pontos. É isso mesmo. E esses pontos você pode trocar por caixinha misteriosa de skin. Caixinha misteriosa de campeão. Por baú Hextech. Por vários prêmios. Então, não fica de fora, né? Sempre que a live estiver online, você deixa passando aí. Vai jogar o seu lolzinho. Mas não deixa de seguir a live. Dá um follow aí. Valeu? É, é, Papa Feta. Jogou muito mesmo. A Tristana realmente jogou muito. Um salve aí para o Conzios. Conzios não. Ionzios. É, eu consertei depois Lucas R3. Eu falei o Taut do Ramos e não do Nautilus. Conseguiu ali escapar muito bonito o Nautilus. O momento certo do ult do Malfit. E ele conseguiu flechar ali. Sem levar aquele dano. Não, para cima dela. A efetividade da Leona da lane phase é nenhuma praticamente contra a Tristana, galera. Só se ela esperar a Tristana pular primeiro para depois pular em cima da Tristana. Harald sendo feito com 18 minutos de jogo. Ficou ali nas mãos da Oriana e esse mid laner vai ser forçado, hein? A Tristana pular agora. Vamos lá. Lá vem a Elise ali. Já usou a alteração vidente ali pra ver se tem visão do bot lane. Atirando naquela sentinela ali. Não deu tempo. A alteração vidente acabou. Mas o Brown já colocou aquela pink ali pra poder resolver a situação. Um salve aí pra CW7, Ramonzinho. E um salve também pro Paulsamo79. Que estão acompanhando a live aí desde cedo. Força, Genkio. Olha só. Muito bom engenho da equipe da Kill for Gold. Conseguiu abaixo pra cima do Lucian. Um lindo ult do Malp. A Morgana vai tomando muito dano. Mas também conseguiu lutar maravilhosamente bem. Vai prender dois. Conseguiu também prender ali a Oriana. A Oriana que foi abatida pelo Malp. A Lucian também abatida. Foi abatida pela Morgana. Também abatida a Leona. Pela poção ali. Pela poção não. Pela poça. E lá vai a Elise agora fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Até que enfim. A Elise abateu. 5 barra 8. Olha só. Será que esse Malfix ainda vai ser eliminado? Não. Preferiu voltar. E a diferença de Gold agora que já estava um pouco maior. É conseguir... Foi com... Lograda, né? Conseguiu-se... É... Ser equilibrado. A partir. Desta teamfight. Que foram... Dois abates para a equipe vermelha. E quatro abates para a equipe azul. A Morgana vem conseguindo ali converter esses abates. Essa Morgana agora já tem 5 kills. E vai ficar difícil. Quando ela fechar a zona. E segurar essa Morgana, hein? Ela está com bastão das eras feita. Esse bastão das eras vai ser estacado. Para quem não sabe. Bastão das eras a cada minuto. Que passa depois de comprado. Ele evolui um stack. Até 10 minutos o máximo, né? Até 10 stacks o máximo. E cada stack desse, meu irmão. Me dá mais. Mana mais. Por poder de habilidade. E mais vida. Ou seja. Daqui a 10 minutos. Essa Morgana vai estar muito mais forte. Daqui a 10 minutos. Se acerta esse casulo ali. Tinha mandado a Leona para o espaço. Errou. E agora vem o Lucian ali acertando muito dano. Porém, eles vão conseguindo ali converter mais dano. Porque são 4 contra 3. A Morgana não. A Trissana conseguiu ali utilizar um ult. Para poder evitar que a Leona conseguisse pular nela. E conseguisse, quem sabe. Um abate para a equipe azul. Ficou tudo igual. 6 abates para a equipe azul. 8 abates para a equipe vermelha. Um dragão para cada lado. E vamos ver como é que vai se dar essa situação desse segundo drag aí. Eu pensei que ia roubar, cara. Eu já estava preparando aqui. Ouro roubou. Mas não foi o caso, né, cara. Ouro roubou. Ouro roubou. Valeu, id. Os caras gostam de aprontar. Sub-015 que você está chegando agora na live. Só tem um minutinho na live. Está com 10 pontinhos. A cada minuto que você passa, você ganha 10 pontos. E esses pontos você pode utilizar para trocar por prêmios aqui na live. Então você pode trocar por caixinha misteriosa, caixinha de hitstack, várias coisas. É só você ficar online sempre que a live estiver online, tá bom? É só você deixar aberta a live. Ah, Alex, mas eu vou jogar. Não vou ficar assistindo a live o tempo inteiro. Não tem problema. Muta a live. Deixa aberta aí, passando. E vai jogar. Mas deixa sempre aberta. Então, curte a nossa live aí. Curte a página do Facebook para você participar sempre dos torneios, dos eventos que a gente promove. A terceira Copa Law Universe vai ser mais de 5 mil reais de prêmios para a equipe campeã. Nessa segunda Copa Law Universe que a gente está realizando agora, são mais de mil reais em prêmios. Porém, na terceira, a gente vai aumentar ainda mais. Como faz para trocar os pontos pelas caixinhas? Depois que você soma a pontuação, você vai utilizar um comando. Fique tranquilo, que a gente vai lhe orientar em relação a isso. Você utiliza, por exemplo, para caixinha, você utiliza o comando exclamação caixinha. Aí os pontos que você tem some, a gente recebe essa notificação e entra em contato com você. A Elise que vinha mal, mal, mal no jogo, agora já tem 6 participações, né? Olha só, tomou muito dano ali.